A Resenha Garotão Amador e a Progresso 103 FM, o YouTube Garotão TV, recebem a partir de agora o ex-atleta profissional e agora reforço do Jave para a temporada 2024, o Tiago Paraíba, ex-Souza. Tiago, seja bem-vindo, traga o seu boa tarde à nossa audiência aqui na Garotão TV. Boa tarde a todos aí, é um prazer estar aqui conversando com esse canal que está incentivando o futebol amador, que é tão importante aqui na nossa região e graças a Deus tem alguém assim para levar a quem não acompanha, né? É isso. Você chega ao Jave e a sua apresentação é exatamente nesse momento de confraternização, de festividade em relação a um título conquistado à primeira Copa da Liga. Como é que você está enxergando o novo grupo, esse novo clube que você passa a fazer parte? Feliz, né? Realizado que os caras me receberam bem e tal. Eu joguei contra eles agora na Copa, pelo Sozinha, e a gente foi eliminado, mas... Hoje, graças a Deus, eu estou fazendo parte deles, sempre tive uma vontade de jogar com eles, né? Sempre tive uma vontade de jogar com eles e graças a Deus agora recebi o convite. E aí, está esperando a oportunidade, a oportunidade bateu na porta, vamos para cima agora, né? Quais são as suas principais características, Tiago? Eu sou um zagueiro que não gosta de dar balão, né? Gosto de sair jogando. Balão só na última opção mesmo. Gosto de sair jogando, gosto de tocar a bola, ter um bom passe, ter um bom cabeceio. É isso, minhas características são essas. Você vai ter a companhia na zaga do Jackson e do Gerlânia, uma dupla consistente, titular há bastante tempo no Jave. Como é que vai ser essa questão? Já tem um diálogo? O Jave poderá jogar com três zagueiros? Com dois? Haverá uma permuta? Já foi conversado isso? Não, isso aí é a critério do treinador, né? Eu chego aqui para reforçar o time, porque ele precisar, onde ele quiser botar o pai jogar, eu jogo também de volante. Mas onde ele quiser botar o pai jogar, eu jogo. É a critério do treinador, isso aí eu deixo para ele. Eu estou vindo para reforçar, vindo para apoiar o time. Repetindo, eu sempre tive vontade de jogar aqui no Jave. E graças a Deus hoje tenho essa oportunidade, né? Tiago, muito obrigado pela entrevista. Seja bem-vindo ao Futebol Amador de volta, já que você estava no profissional. Muito sucesso no Jave em 2024 e em sua carreira. Obrigado, garotão. Eu que agradeço.